Alunos da Unesp de Ilha Solteira criaram um plástico diferente. Ele é comestível e, além disso, faz muito bem ao meio ambiente, afinal, é biodegradável. Interessante, né? Parece até um pedaço de plástico comum, só que a composição dele não é nada convencional. A novidade desenvolvida aqui no Laboratório de Física e Química da Unesp de Ilha Solteira, no Noroeste Paulista, é feita à base de produtos naturais, como a polpa de fruta. Nós preparamos ele a partir de polpas de frutas e nanopartículas de quitosana. As nanopartículas, elas fornecem a esse material, a polpa de fruta, a capacidade de formação do filme, dando resistência e características similares aos plásticos convencionais. Além das nanopartículas de quitosana, nós também adicionamos nesses plásticos óleos essenciais, óleos essenciais de cravo, canela, são alguns exemplos. Esses óleos, na verdade, eles funcionam como agentes antimicrobianos, que inibem a proliferação de bactérias nesse filme, fazendo com que o alimento que esse filme vai guardar, preservar, se torne um alimento mais seguro para o consumo humano. Como esse plástico é feito com produtos 100% naturais, ele pode ser ingerido. E segundo os pesquisadores, esse consumo pode trazer benefícios à saúde. A ideia também é agregar os componentes nutracêuticos que existem na polpa de fruta, como vitaminas, antioxidantes, fazendo com que a pessoa, consumindo esse plástico, também adquira essa aquisição dessas vitaminas aí no seu organismo. O plástico comestível traz outra novidade. Ele é biodegradável, ou seja, leva menos tempo para se decompor na natureza. Além de ser materiais que se degradam com facilidade, tem a questão também de serem produzidos a partir de matérias-primas de fontes renováveis. Então são obtidos através do actosano, por exemplo. É um polímero que é extraído de resíduos da indústria pesqueira. Ainda não existe previsão de quando os testes com plástico comestível vão terminar. Por enquanto ele não pode ser experimentado. Mas após a ideia ser patenteada, a expectativa é de que o produto que faz bem à saúde e ao meio ambiente seja usada pela indústria de alimentos e substitua o plástico comum. É de extrema importância, o ambiente agradece, e a população também, os hábitos da população vêm mudando bastante. E hoje a gente se preocupa muito com essa questão de ter um consumo que seja sustentável, que não agrida o meio ambiente. E também pela questão de esses plásticos, eles favorecerem também a diminuição da proliferação de micro-organismos. Então é uma forma também de ajudar na conservação dos alimentos.